Música Faz o sinal da Roguilose, faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável, só uns vilão, bem, bem Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável, vai, um brindinho pro Zé Calcado Oi grupo, tá super favorável tudo por aqui Eu estou aqui na loja JS Multimarcas pra mostrar a vocês hoje Looks pra você curtir essa folia E claro, aquela dúvida da customização de abadá Quem é nosso parceiro aqui é a loja Arranjo Express Que tem essa empresa de customizações e reformas bárbaras Que você pode deixar suas quatro dias lá Você vai sair prontinha pra essa folia Então vai acabar essa dúvida hoje e vem com a gente conferir Então grupo, agora vamos ver looks Pra você que vai curtir no bloco ou na pipoca Super confortável E dicas de como customizar suas camisas E pra você que vai pro bloco você pode usar o seu abadá É muito fácil de customizar Pode usar lantejoula com corte bem bacana e V Regatinha, super despojado Atrás tem um detalhe de corte de tiras Ou se você for pra pipoca você coloca uma blusa bem leve Com short ou uma mini saia E fica super confortável Nos pés nada de salto Um eco boot rasteirinho E com detalhezinho feminino que nós amamos Fica super bacana pra essa folia E para os homens Esse corte de camisa é super bacana Deixa os ombros mais largos, mais poderosos Pra melhor arrasar na avenida O corte vem não tão exagerado Mas pra quem gosta pode exagerar um pouquinho Tanto embaixo do braço como no V Fica bem fresquinho A bermuda de estroide Bem despojada, bem bacana E aquela botinha rasteira, estilosa Pra dar um up no look Grupo, agora vamos ver como ficou a camisa É uma das, né? São diversos modelos A gente vê muito aí as fashionistas Arrasaram no carnaval Com cada modelo top É só você ver o que encaixa no seu perfil E fazer a sua customização ao seu gosto Agora essa camisa aqui que ela fez Ela utilizou o tule Bem bacana na lateral Tá vendo? Com um trabalho diferenciado Pérola Uma ombreira básica Uma ombreirinha bem bacana Que fica super estiloso e diferente Colocar um short Bacana, bem confortável O salto Pra quem gosta de salto Sempre com salto mais grosso Ou plataforma, tá? Pra você curtir a folia E ficar confortável pra noite inteira Pra você pular bastante E os homens também não ficam fora desse estilo todo não, hein? E aqui nesse look Essa composição super bacana Você pode ver que a regata é mais cavada Cards que eles malham e querem se exibir, né? Meu amor Eles têm o seu espaço E usam um boné bem bacana Pra dar uma quebrada no look Já a bermuda Pra fazer uma composição bacana Foi um pouquinho de xadrez Que xadrez nunca sai de moda, né? E a JS Multimarca está com looks bárbaros pra essa folia Não só os looks, como também os calçados Aí você tá vendo sapatinhos de elástico Bem diferente, bem estiloso Porque homem tá ousado, viu minha gente? Homem é isso E é isso Look completo pra pular Micareta de feira de Santana 2016 É na folia geral Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando um virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando um virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira E a dúvida do look, meu amor? Você vai tirar hoje aqui Porque, cara de quê? Eu errei Oi, grupo! Ai, eu tô rouca E hoje Tivemos Esqueci As notícias em qualquer hora Em todos os lugares Para você ficar atualizado Folha do Estado Online Repaginado Dinâmico E com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado Renovado Você mais informado Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube